Boa noite, Sr. Presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimento a Ícone TV, que sempre dá cobertura a esta casa, Rádio Cacique, também para a transmissão, os nossos internautas, quero cumprimentar a família do Elias, Elias, a esposa e também o filho, e o futuro Isaac, que está vindo também, que está nos assistindo neste momento em sua casa. Deus abençoe toda essa família e todos os nossos internautas que estão participando da nossa sessão camarária. Sejam todos bem-vindos, todos que se encontram presentes aqui na nossa sessão neste dia. É um prazer ter cada um de vocês aqui presentes. Sr. Presidente, gostaria de ressaltar que na última sexta-feira estive com o proprietário da funerária Conselvã e também São João, o Júnior e a Rita, no qual já há dias estávamos devendo esta visita para tratarmos o assunto que comentamos aqui em sessão camarária, no qual a gente foi muito bem recebido. Minha gratidão ao Júnior e também à Rita, aos funcionários ali que nos atendeu muito bem. e ali tivemos um bom período, Sr. Presidente, e ele passando todo o atendimento em que ele faz através do setor competente, que é a funerária, e tem muitas coisas, eu mesmo não tinha ciência. Comentei na época que foi a respeito do sepultamento social, devido à liberação, autorização do poder público que teria que ter e no momento de sábado, domingo, feriados aí que não havia então esse atendimento para liberação. E Júnior prontamente, ele se reuniu com os funcionários, já determinou que não haverá mais esse problema, todos os que precisarem desse atendimento será atendido e a única coisa vai ser solicitada aos parentes do ente querido que no próximo dia úteis procure o setor da prefeitura para trazer a carta então de autorização da liberação social. E não havendo, aí sim vai responsabilizar as famílias responsáveis pelo sepultamento. Ele passou todo o trabalho que realmente ele faz, inclusive, ele até ressaltou que a Jusciane já esteve outras vezes lá, passou tudo, o trabalho que é feito para o sepultamento, e eu tinha na minha mente que era um sepultamento, seria até isento para a própria, tanto para a prefeitura, como já tem o próprio cemitério, quanto também para a própria funerária. Mas a funerária, ela paga, ela paga esse serviço para o cemitério no aspecto social. E o que comentou que não há no município, até no momento, são a parte da fiscalização, do levantamento das pessoas que solicitam, não é feito o acompanhamento se realmente essa pessoa precisa ou não, mas que até no momento, ele nunca, ele deixou e vai deixar de atender as solicitações das pessoas que precisam do sepultamento no sentido gratuito. Ele via seguindo essa ordem, que é um, esse acordo que há entre ele e prefeitura, que para fazer o sepultamento teria que ter essa autorização do município, e agora ele prontamente já fez essa mudança, eu agradeço, a família não entrará mais em constrangimentos, precisou, solicitou, já vai ser feito tudo o que tem que ser feito e solicitado à família que procura no próximo dia úteis o setor competente para pegar a carta autorizativa do sepultamento gratuito. Se isso não for concedido, aí sim a família será obrigada a arcada, que é uma responsabilidade do sepultamento. Ele passou até mesmo, pude acompanhar todas as imagens, todo o trabalho que é feito dentro da funerária, apesar que a gente tem que ter coragem, a Gil hoje eu acho que não quis ver, no dia que esteve lá ele comentou sobre as fotos, que é umas coisas bem, tem que ter mesmo coragem para poder acompanhar aquilo que é uma, doutor Guacilho como médico, é uma, é um acompanhamento como se fosse uma cirurgia, trabalhar com a pessoa que já partiu, que está ali em NERST, totalmente sem vida, e vem de todas as formas trabalhando para colocar do jeito que a família realmente quer. Muitas vezes a família quer que faça alguma coisa no corpo, eles fazem com o maior carinho, mesmo não tendo aquele compromisso, mas, como é o pedido da família, eles fazem de tudo para que a família realmente tenha estado satisfeito e fazer da melhor forma possível o sepultamento do seu ente querido. Então, fui muito bem recebido, estou feliz pelo recebimento ali do Júnior e parabenizo pelo trabalho que tem feito e mais também dos investimentos no qual ele tem feito, que passou e que faz no cemitério, inclusive até o aspecto do veneno que a prefeitura não está tendo condições de comprar, ele tem comprado gratuitamente e cedido para que haja então essa manutenção no cemitério. Então, ele passou várias coisas aí, pontos positivos para a gente que a gente não tinha conhecimento, principalmente da minha parte que não tinha conhecimento, principalmente no pagamento mesmo, até citei, como é um velório gratuito, deveria também ser por eles não terem esse compromisso de pagar também para ser sepultado, mas eles pagam o sepultamento porque a prefeitura não tem aí os coveiros que tem que ser pagos, então eles pagam para que esse serviço seja realizado, mas eles fazem com o maior carinho, está pronto para a discussão, até propus a eles, seu presidente, se eles quiserem, também nós vereadores de uma sala particular de nós estarmos aí discutindo e tendo conhecimento de todo o trabalho que é feito, que muitas vezes a gente comenta alguma coisa mas não tem o conhecimento daquilo em que acontece, então a gente tem até propus isso a eles, a gente está conversando se quiserem futuramente, mas estou mesmo feliz porque aquilo que mais que estava preocupado que seria o constrangimento da família aí nos finais de semana e sábado e domingo após o fechamento do setor público, mas já foi resolvido, então não haverá mais isso, mas sim já totalmente disponível sem ter que solicitar a prefeitura, mas só solicitar diretamente a eles e após então o próximo dia úteis será entregue aí essa carta de autorizativa do município do sepultamento gratuito. Ressalto também, seu presidente, não sei se o doutor Guaciro vai fazer uso, mas como sempre faz uso e é muito propício a fala do doutor Guaciro no qual a gente acompanha o seu trabalho na luta dentro da secretaria que deixou deixando tudo e está fazendo um investimento lindo aí dentro do setor no conselho administrativo da secretaria de saúde. Uma cobrança que a gente tem tido muito, até comentei que iria comentar isso devido a tantas cobranças que tenho feito, a respeito das fraldas geriátricas, não sei se o doutor Guaciro tem alguma informação de como está a isso, se você quiser solicitar um minuto da minha parte sem problema algum ou na sua própria fala, porque principalmente a parte dos idosos do doutor Guaciro como o senhor tem o acompanhamento dessas pessoas, são pessoas realmente que carecem, são pessoas carentes e que estão tendo dificuldade de poder comprar então essas fraldas. Então gostaria de solicitar a secretaria de saúde na medida do possível que possa tomar as devidas providências e atender no aspecto social essas famílias que estão solicitando essas fraldas geriátricas no qual seria entregue algumas delas pegavam no posto e que infelizmente por essa situação que passa não está tendo para ser entregue. Outro porém que gostaria de ressaltar sobre a nossa ida a nossa agenda com o deputado André do Prado na próxima quarta-feira tanto eu quanto Eliseu Serrano às 15 horas estaremos juntamente com o líder regional do PR que é o Cadu Garçom aqui de Santa Bárbara nós estaremos ali com o deputado André do Prado na Assembleia Legislativa solicitando aí apoio ao nosso município na Secretaria de Saúde nas áreas sociais enfim naquilo que o deputado tiver disponível para nos atender em nosso município. A gente entende da demanda do deputado André do Prado ele tem uma procura muito grande e do seu crescimento político também que teve na nossa região eu sei em todo o estado de São Paulo o deputado teve votação em quase todas as cidades e ele tem compromisso com quase todas para dizer todas e na medida que procura ele está liberando aquilo que é possível para cada município. Então na próxima quarta-feira estaremos ali com o deputado André do Prado. Outro sim rapidamente nesse tempo de minuto que me resta eu quero agradecer de coração o doutor Guaciro há dias eu não fiz comentário algum só deixando o doutor Guaciro comentar a respeito do mutirão de cirurgia de cataratas que vai acontecer no nosso município quero agradecer o doutor Guaciro que a gente apresentou o projeto inclusive apontando os valores que estavam parados nos cofres públicos do governo federal que é exclusivo para esse tipo de cirurgias são quase 400 mil reais claro que existe uma contrapartida do próprio município e em conversa com o próprio diretor da Santa Casa São Francisco que nos atendeu como sempre com muito carinho e atento ele disse vamos aproveitar porque está para ser usado vamos utilizar e doutor Guaciro com o prefeito o secretário tem trabalhado não tem medido esforço para que isso venha a acontecer comento na próxima com o prefeito com o prefeito